Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante Mil calos, potifus Muita bagunça se apagarem a luz Me limitam o rockers Pequenos Gigantes Bom dia, Professor Tokio! É um ótimo dia! Hoje vou testar todas as minhas novas invenções Apoio! 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 Ah! Oh! Grrr! Hm! Ah! Hm? Ah! 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 Uh-oh! Ewww! Oh! Lotus Bird Tchau! Oh, vejo que esqueci minha maleta de invenções aqui Eu espero não ter causado problemas Nenhum problema grande demais Quando os bebês ficam gigantes, eles emitem um som grosso Que na música é o som grave E quando eles ficam pequenos, o som é fininho Que é o som agudo Quando os sons opostos ficam juntos, eles formam uma boa combinação E quando eles ficam pequenos, eles ficam pequenos